Caetano, escalando de inicio a João Pedro Oliveira, Galante, Martim... Tem essa missão bem firmada no horizonte final desta terceira fase deste campeonato de juvenis, que é precisamente a repolidação do título conseguido na última temporada. Inicial do Belenenses para defrontar o Benfica. Jefferson, apoio de Rafael Rodrigues, prefere meter a bola para Paulo Bernardo, tirou o cruzamento, ainda Jefferson vai desistir, bola de salva para Henrique, atraso para Antioquo Nascimento, irá a defesa do Belenenses, bola para a direção de Rodrigo. Porque o futebol da Benfica consegue uma grande ligação, consegue também ser promovido em profundidade e em largura, tem faltado isto que agora aconteceu, depois a Benfica não conseguiu enquadrar-se com o alvo, mas tem que haver ali mais bola no último homem, sem dúvida. Muito bem, mais um escalão de tiro da equipa do Benfica, sub-19 joguiave-se, Benfica a partir das 4 da tarde, a receber o alvo Erika. Bola recuperada por Jeremy, aí vai Jeremy, Sarmiento, ainda para a zona central, um jogador de enorme capacidade drible, libertou bem para Filipe Cruz, aparece o lateral, cruzou, pode ser o golo, e está a bola do Benfica, Henrique Araújo, o homem-golo que vale a jogada. Filipe arrancando bem Sarmiento, largando para Filipe Cruz, põe na gradária e o avançado homem-golo, o puto de golo, desta equipa de juvenis, 12 minutos, Henrique Araújo faz 1-0 para a equipa do Benfica. Uma jogada bonita, muito vistosa, de envolvência, congera bem Sarmiento no início da jogada, a disputar uma jogada que passa ali, traversalmente por toda a frente da baliza, defendida por João Oliveira, e depois, no toque final, do matador Henrique Araújo, a fazer claramente a diferença no sítio certo, no momento certo, e abrir então as hostilidades no marcador, logo aos 12 minutos, naquela que foi, de facto, a jogada mais envolvente em termos coletivos por parte da equipa benficista. O central canhoto, com essa particularidade, tem vindo também uma oblícima interligação entre os treinadores dos diferentes escalões, que o formação da Benfica, desde agora o remato de pai. Bola batida, dentro para Samuel, passo longo, aí vai o Speedo e Gonzalo, as grandes embarcações do Diogo Nascimento, vai esperar o apoio, ainda o Diogo pode marcar, vai chutar, faz mais um drible e é abatido. Porto Márcio Guilherme, mas não teve o apoio de Speedo, foi rapidíssimo o Diogo. Valeu ali, na circunstância, o Gabriel Araújo, que ofereceu autenticamente ali o corpo ao manifesto, porque o remato ia na direção da baliza benficista. Aí vai Filipe Cruz, dá-me liberdade para Jeremy, João Pedro Oliveira, Boa opção do Diogo Pinchamete, muito bem, a aula para Henriqueira hoje, largando já para Jefferson, a vir para o meio, Jefferson trabalha bem, pode chutar, tirou a bola para João Pedro Oliveira. Talvez. Ser mais consequente também na tentativa de atacar a baliza adversária. Geralmente, vai ao chão, livre de perigosíssimo. É o Filipe a chutar, golo. Que grande golo. Filipe Cruz a fazer o 2 a 0 bem. Certinho, direitinho, sem hipótese, 2 a 0. Para a equipa do Benfica, que... Ali ao posto direito da baliza do Mense, sem qualquer hipótese para João Pedro Oliveira. Bola colocadíssima, ainda tentou adivinhar para claro, a verdade é que a bola iria, mas a bola acaba por... Bola já para Rafael Perito, chegando para Jefferson de Souza, do aqui do lado esquerdo, o Jeremy ia pedir a bola. E Filipe Cruz marcou o 13º golo esta temporada. Que grande passo e um regimento, vai dar o golo, e grande defesa de João Pedro Oliveira. Ainda Jeremy. Jeremy para Diogo, e João Pedro Oliveira outra vez. O Enrique Araújo teve o gol nos pés, a distância enviou o crescimento, e... Penso que foram 2 minutos de compensação, para o lado dos... Já perdeu. Rafael Perito ganha. Gerson. Gerson, vai indo para a esbarcação do Enrique Araújo. Bom corte, uma lequeza. Gerson, Sousa. Gerson. Põe a bola na área. Atenção, Diogo. Adiás, Rafael Rodrigues, entrar mais uma vez na zona de finalização. Mande muito balanço. Barreira do Belém com 4 unidades. Filipe Cruz, vai partir para a bola, chutou a bola, ressaltando a barreira, e a intervenção do João Pedro Oliveira. A requerer algumas... algumas cautelas, alguns conselhos particulares, Luís Araújo, vai tendo ali essa... cuidado, essa atenção. E entrou com todo Enrique Pereira, depois Enrique Araújo a capsear, e a bola a ser tirada pelo João Pedro Oliveira. Ainda foi-lhe-lhe. Para sair a alteração, agora por parte do Luís Araújo, vai entrar Saliu Jau. Penso que para a saída do Francisco... Não, não é Francisco. Não para o jogo, não. Rafael, aliás, Enrique Pereira, deu crescimento, Um passe, Henrique Araújo, apoio de Henrique Pereira, pode marcar, bola metida, era para Jefferson, passe atrasado, passe atrasado, e Pedro Henrique, bem Diogo Nascimento, muito bem, bola para Henrique Pereira, largando para Renato Matos, bola para Paulo Bernardo, bola chutada por Renato Matos, bola. Filipe Cruz, passe muito bem, atenção para poder ser o golo de Henrique Pereira, e a bola no poste, a recarga de Jefferson, vai deixar Renato por cima da baliza. Muito bem ter chegado ao terceiro, fez tudo para o conseguir, aqui com esta excelente movimentação de Henrique Pereira, depois já de tirar do caminho João Oliveira, acaba por ver a bola travada ali pelo poste esquerdo da baliza da equipa de Belém, Tanto menos, toque de Filipe Cruz, Malaquias, aliás, Gutierrez, atenção à escada, Henrique Pereira, soltou, tentou o cruzamento e Malaquias, meter a bola, somente acertado, Gutierrez, calhar Henrique Pereira, Henrique Pereira para Henrique Araújo, penalti, 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 penalti. No caixa de futebol campos, primeira jornada, temos aqui o lance do guarda-rede de João Pedro Oliveira. É o penalti clássico, não há dúvidas nenhum, mas por isso. Ele só garra ainda a bola, por isso, a bola também, fiquem a estar no chão.